Então galera, voltamos aqui com o Conan e Zayos, vamos agora fazer uma caçada Temos ali no canto superior direito, três objetivos, de certa forma no momento Aniquile, chute e esquiva Vamos primeiro na parte de aniquilação, já que possuímos aqui nossa espadinha Vamos matar um animal, já que estamos com fome E aqui no menu podemos colocar na parte de talentos E colocar aqui para criar fogueira Agora a gente vai poder fazer uma fogueirinha E também, opa E também, bora voltar aqui na parte de talentos Fazer essa parte aqui de tochas, né? É, bora fazer essa tocha de encaixe para deixar a nossa... Ah, não podemos ainda fazer porque não estamos no nível 7 Então bora lá Abre Fecha para ninguém entrar Vamos aniquilar alguma coisa Ah, para chute é só isso Pronto, já fizemos o chute Como uma refeição saborosa Estamos indo fazer isso Será que dá para matar esse coelho assim? Não dá Não dá para matar o coelho assim? Ah Ah, é ruim A não ser que seja com alguma outra coisa Ou uma arma específica Bora agora matar esse bichão aqui E aí, bichão Eita, cacete Opa Ó E ainda já fazemos a esquiva Ih, outro Enfraqueceu o inimigo Vem Vem para cima Bora Calma Estamos recuperando Bora Calma Eita Não vou morrer não Vou morrer não Nem vem Calma, calma, calma Calma Calma, calma Podemos não morrer não Calma, calminha, calminha, calminha Isso, matamos Ótimo Só um minuto Pegamos o machadinho aqui Pronto Que porra é essa? Larva gorda Nossa Aqui mais uma Nossa Bora voltar aqui Para a nossa casa Bebe um pouquinho de água Estamos com sede Estamos também com fome Mas vamos fazer aqui Primeiro O A fogueirinha Bora colocar a fogueira Ali no canto Bora lá Fogueira No lugar da carne Ok Põe a fogueira Não pode por ali Põe a fogueira Para cá Oxi Ah Acho que triângulo solta É porque eu apertei Para pular Pronto R1 Foi Agora a gente abre a fogueira Não aperta X aqui É Não aperta quadrado aqui Senão ele usa Nós temos que pôr ali Temos que pegar Madeira E colocar cá Cadê? Põe para cá Bora passar uma quantidade De 8 Certo Pega esse daqui Usa E põe aqui Como combustível E aperta L2 Para ligar A carne já está sendo feita Acendeu Parou de fazer Fazer a carne Para de usar Pronto Interage Pega a carne Será que dá para fazer alguma coisa Com essa larva aqui? Não Não dá Volta para lá Aí a gente vem aqui Pega a nossa carnezinha Opa E usa Aperta quadrado Pronto Ganhamos mais um nível Ganhamos mais um nível Comemos uma refeição saborosa Pronto Vamos fazer o que agora? Ah já podemos criar uma caixa de madeira Bora pegar aqui Não Não é isso Chegar aqui Cadê? Caixa de madeira Aqui Caixa de madeira Precisa de ser madeira E 12 barbantes Temos 2 barbantes Então vamos fazer 10 Aperta quadrado para fabricar 10 Vamos sair aqui E bora pegar madeira E bora pegar madeira Porta Porta Pai Bora Estamos com 58 Precisamos de mais 90 94 101 Bora ter sempre uma quantidadezinha reserva Caixa de madeira Fabricando Tem mais alguma coisa para fabricar Acho que agora que eu subi de nível Posso comprar a parte da tocha? Posso Por que não pode? Ah Preciso Criar isso aqui Aí agora eu posso pegar esse Pronto Nessa parte de acampamento Eu tenho como fazer também camas E ataduras Atadura Eu preciso Acho que de alguma outra coisa Né? Nível 25 Para fazer atadura Então não Não dá para fazer agora Armas Precisaremos de mais tempo Para poder fazer Pronto Já foi feito Né? Tá aqui na caixa Cadê minha caixa de madeira? Ah A caixa de madeira ali A gente coloca aqui Chega aqui Põe cá Beleza Bora guardar o que? Essas pedras aqui É só apertar R2 para mandar Essa cartinha que a gente recebeu no início do jogo Sementes Fibra vegetal Aquela couraça ali Osso Nojento Mas nutritivo Bora comer isso Então, né? Bora comer Epa Bora Deixar madeira lá Pedra É sempre bom a gente ter algumas Para poder consertar As ferramentas As ferramentas que a gente usa Bora fechar agora Como está chegando de noite Bora matar mais um bichão Ah é Deixa eu guardar Essa vespas Aqui Cá Deixa eu tirar daqui Do Tira Chega aqui E guarda elas também Guarda tudo Bora lá Fecha a porta Usa a espada E bora achar agora Mais um bicho Para matar Bora matar logo ele Antes que anoteça Merda Bora comer aqui Isso Ele agora está Lerdo Bora Morre Vai Calma Calma Vai Acho que agora Dá para matar Morreu Pega a machadinha Vamos Porta Pegamos Coraça Osso E carne Bora chegar aqui Certo Bebemos água Esfreou Ali tem um acampamento Ali não é Mas ali é acampamento Talício É deve ser acampamento Também Não deve ser o sol Não Bora Usar uma tocha Chega aqui Cadê Tocha Preciso de madeira E fibra vegetal A fibra vegetal Está em casa Tocha improvisada Bora pegar aqui Madeira Bora Fibra vegetal Fibra vegetal Isso Pega um pouquinho mais Sementes de lótus Sementes de lótus amarelo Para poder hidratar o cabelo Se serve Vai saber Bem Se o pessoal usa Deve servir Quebrou Pronto Pega Ele utiliza a pedra Para poder Bora na mão Não Não Quebra a tocha Não Será que com esse daqui Dá Pega Pega de dois em dois Mas não serve Tanto Aqui ele tira De quatro em quatro De três em três Bora aumentar um pouquinho A quantidade de itens Da casa Bora ver aqui Item Bora colocar Errei Bora Bora por os galhos Não é isso As madeiras Aqui Os ossos As sementes Tem semente de lótus amarela Flores de lótus Deve ser usado para alguma coisa As babosas Cascas Cascas de árvore Deve servir para alguma coisa Mas no momento Bora aqui Comer mais alguma coisa Bora ver aqui Roupa de peça Uma peça leve Não Eu ainda não posso fazer Nenhuma roupa assim Ferramenta de pedra Eu preciso para fazer Essa Careta de ferro É bom É bom já ter ela Custo três Eu tenho Dezesseis disponíveis Terceira Mestre de armaduras Isso Preciso desse Mestre de armaduras Custo dois E já estamos no nível Ótimo 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 Já podemos pegar Esses daqui Mais Ali Luvas leves Pronto Bora ver aqui Agora o que nós podemos fazer Não Peraí Limpou a fila Organizar Não Mas Aqui está Rústico ainda Cadê Seda Barbante Seda Barbante Ok Eu preciso de que Para poder fazer Aqueles itens Bancada de mestre De armaduras Ah Preciso então De um Fazer uma bancada Tem uma bancada Aqui Já para fazer Aqui Duzentos e quarenta Pedras Cento e sessenta Madeira E vinte Barbante Certo Eu tenho Uma quantidade Absurda De madeira Né Cento e sessenta Agora precisamos Pegar pedras Será que Com uma pedra Uma Picareta Melhor Não A picareta Eu não posso fazer Ainda Aquela outra Cadê A picareta De Ferro Que está Aqui Essa picareta De ferro Preciso de alguma Coisa Para poder Fazer Ela Né Tem Um O que Seria Não Ali é Cama Misa De artesão Não Sei O que Como é Que eu faço Ainda A picareta De ferro Mas a gente Vai Aprender Fecha Pega Aqui Não Precisamos Mais Da tocha E bora Pegar Aqui Tenho Que pegar Duzentos e Sessenta Pedras Dua Armadeira De uma Vez Só Bicha Braba Duzentos e Seis Bora Duzentos e Vinte Trinta Quarenta Duzentos e Sessenta Bora Ficar Com um Pouquinho Ainda Mais Isso Acho Que Com Trezentos Tá Bom Né Bora Correr Provavelmente A corrida Gasta Mais Deve Gastar Mais Quando Tá Com Muito Peso Bora Desequipar Isso Abrimos Cá Fecha Bora Colocar Nossa Bancada Aqui Na Frente Bora Lá Bora Cadê Bancada De Armadura Leve Preciso Pegar Os Cento Sessenta E Fazer Vinte Barbante Então Aqui Agora Fazemos A Bancada Pronto Pega A Bancada Fica Aí Bancada Mestre De Armaduras Aí Agora Podemos Fazer As Armaduras Aqui Vamos Ter Que Aumentar As Coisas Eu Preciso Então Vamos Deixar Para o Próximo Vídeo A Gente Ir Fazendo As Armaduras Uma Armadura Leve Bom Então Gente A Gente Já Fez A Bancada Tínhamos Aqui O Armazen Armazenamento Vamos Deixar Vamos Acabar O Vídeo Por Aqui Eu Vejo Vocês No Próximo Vídeo Calma Emula Bruta Então Gente Vejo Vocês No Próximo Vídeo Tchau Tchau Próximo